Oi gente, eu sou a Ana Júlia e eu sou a Isabel. Sejam bem-vindos ao canal Ana Júlia e a Ana Júlia Souares. Gente, no vídeo de hoje A gente vai fazer Eu vou fazer um slime nessa vazia Eu já vou fazer um slime nessa vazia Porém As cores dos slimes E as cores de glitter A gente vai soltear Aqui tem essa sacolinha De que a gente vai soltear as cores De tinta pra fazer o slime E Aqui tem Negocinho Aqui tem três nomes das cores de glitter E o potinho aqui Tá, três nomes das cores de glitter A gente tem esses três aqui Prata, verde E pink Como se diz, rosa E a gente tem aqui Uma maleta cheia de tintas De várias tintas E temos também O creme Acô E água boricada E também pegamos uma colherzinha Pra gente misturar E gente No vídeo aqui A gente vai estar usando esse creme aqui Esse creme da Natura Todo dia Mas vocês podem usar qualquer creme que vocês quiserem de corpo Que seja de corpo Isso E a nossa cola Aqui E também tem Não sei se todas as colas são boas para slime Mas sim várias Entrem no YouTube falando Qual é a melhor cola para fazer slime Então é uma boa escolha E também gente Aqui Uma dica Boa dica Quando o seu celular está um pouco do teste físico de casa Você pode destacar creme de coco Que é a moleta E também gostar Dependendo da quantidade que você vai ficar Dependendo A gente tem vez também que Se ficar muito mole E jogar água boricada Mas vamos lá Começar A gente vai começar A jogar cola Claro Acho que é a coisa mais principal É Porque sem a cola Não Não sei se tem a cola Não sei se tem a cola Não estou ligada É Não Pode ser qualquer coisa que está embora Também Pode ser até embora Eu sei É Estou falando assim O ativador É O ativador é o principal Tirando a cola É Tirando Que também precisa para ativar o slime Que também faz Que também faz Que também faz Misericórdia Mano Meu Deus Caraca A quantidade de canais está atacando Gente, eu já coloquei a cola E A colher Eu colhei Tá bom, né? Mas aqui, gente, tomem cuidado na hora que for fazer Por causa do borax A hora que for te evacuar, né? Mas vamos lá Gente, eu não sei medida certa Você coloca quanto você vê que vai ficar bom Mas não coloca muito creme Nem pouco demais Coloca a necessidade que você vê Que tá bom No seu ponto De acordo com a quantidade de copos Olha, gente, o estado da minha mão Gente, eu usei três colheres de chá De creme Pra jogar Gente, eu já lavei a mão Vou ter que lavar de novo Tem que enfiar a mão de verde de novo Pra pegar a sua colher Ela ouvi que eu A colher dela escorrega na cola E mergulha A toda É, total Tem que lavar a mão de novo Cheia de cola E aí ela vai Tem que lavar a mão E aí ela vai Desperdiça a cola É É Tá Tá Aquela com o tomidinho Da com a minha colher Que cai toda hora Ah Mais ou menos Mais ou menos Mas sim Eu já misturei Agora eu comecei a misturar Agora eu vou jogar Três colheres também De chá Na bela E aí E aí E aí É Gente, esse creme está instalado. Gente, hora de colorir o nosso slime, não é mesmo? Já colocamos as três colheres de chá e a cola, né? Como mostramos a vocês. Aqui nós estamos com uma leite cheia de tintas. E esses papelzinhos têm os nomes de todas as tintas que contêm essa maleta. Então, a Isabelle vai sortear aqui. Qual será a cor da sua anivela? Opa, eu vou segurar aqui porque, olha, pessoal. Está escorrendo. Escorrendo, escorrendo, escorrendo. Só deu essa calma. Só deu essa calma. Vamos ver. Verde, olívia. Se não, verde, olívia. Então, vamos achar esse verde, olívia. Verde, oliva. É oliva, né? Oliva. É oliva, gente. Você quer a oliva? Aqui, olha. Essa cor que eu achei bem legal mesmo. Não, não parece. Gente, a gente está usando aqui tinta para tecido. Mas, dá para tinta guache. Acho que qualquer tipo de tinta dá para vocês. Então, tá vendo? Agora, a minha... Qual será que eu dou meus? Tadadam. 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 Uma mesa. Só para pegar um papel. Eu tirei... Vermelho e fogo. Vermelho e fogo. Aqui, gente. Vermelho e fogo. Aqui, gente. A gente também deixou o papel de água. Que tem que pegar um 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 papel de água. A gente vê o vermelho do... Que tem que pegar um papel de água. E aí, gente. Fogo. Gente, esse é o vermelho fogo. Quase que vai fazer. Eu usei a tinta para artesanato. Essa daqui. E essa daqui dela é tinta para tecido. Ou seja, resumindo, eu acho que todas da minha. É. Dependendo de qual tipo você está usando. Tipo... Você não vai usar tinta de pinta para artes, né? Tem que ver se não vai dar certo. Faz assim. Continuando. Faz assim, gente. Continuando. Meu Deus. Aqui, meu vermelho e fogo. E... Vamos jogar, gente. Nós faz uma colherzinha, uma colherzinha. Falei, gente. Que essas colheres estão muito afimadas. Sensay.